Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Assistimos a essas cenas realmente cruéis com os olhos fechados. Um afife insano, de olhos escurecidos, aterrorizava dentro da mansão. No final, embora Oron tenha dito para esperar sem ouvir, ele não a ouviu e a tirou em ira. Vou explicar isso com mais detalhes agora, mas essa mulher é realmente louca. Oron não pôde proteger ira desta vez. Minha linda menina não sofria mais, talvez não tenha sido tão torturada enquanto era escrava naquela mansão. O que me deixou com raiva de ira é que quando Oron disse a ira que sua tia o deixou na Eritreia, ira acreditou se você dissesse a ele que era verdade. Mas desta vez Oron não acreditou nele quando disse que você é inocente e eu vou provar isso para você e pensei que Oron fez tal coisa apenas para protegê-lo. É por isso que ele sucumbiu a todas as torturas infligidas por afife. Como é doloroso, enquanto Oron tentava protegê-la, ira aceitou toda a tortura e ficou em frente ao barril de afife. Antes disso, enquanto ali colhia pinhas no jardim, ele encontrou um pendrive no chão. Ele deu a Oron automá-lo. Oron não se importou muito com esse pendrive no começo. Quando ele foi para o escritório, notou o pendrive em seu bolso, se perguntou o que havia dentro e o inseriu em seu computador. Ele ficou surpreso quando viu o vídeo. O vídeo que ele estava procurando estava bem na frente dele. Foi trazido por ali. Quando Oron assistiu ao vídeo inteiro, ficou feliz em ver que o vídeo estava completo, mas havia algo que o incomodava. Quem poderia ter colocado este vídeo no stick USB? Pensando nisso, Oron ama ira porque isso provará sua inocência. Essa situação nos deixou muito felizes, mas naquele momento ele ouviu o barulho de uma arma. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Por um momento, ele não sabia o que fazer. Tenho certeza de que Oron tinha uma tonelada de coisas passando por sua cabeça naquele momento. A FIFA realmente atirou em ira? Oron alcançou o vídeo, mas antes que pudesse mostrá-lo, as coisas se confundiram novamente na mansão. Se é de descobrir que Oron encontrou o vídeo, ela fará o possível para obtê-lo? Espero que Oron mostre o vídeo a todos antes que fique muito longo. Ele faz várias cópias desse vídeo, mesmo que não o exiba. Mesmo que Oron mostre o vídeo, Ira sempre será uma escrava aos olhos de Afif. Por isso Afif continuará seu tormento. Talvez quando Ira descobrir que ela é inocente, talvez ela não se permita ser tão torturada. Não há mais nenhum obstáculo para Oron protegê-la. Quando as mentiras de Ada e Priam forem reveladas na mansão, será muito bom. Estamos ansiosos por todos eles? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.